Hoje no programa nós teremos essa culinária deliciosa, a massa preguiçosa, com a doutora Camila, advogada, e hoje a cozinha fica por conta dela. Muitas pessoas acham que por ser uma advogada, ou ser um empresário, eles não cozinham. Cozinham sim, e a doutora Camila cozinha bastante. E hoje ela vai fazer uma receita bem prática. Também o nosso tempo é um tempo curto para a culinária, mas pode ter certeza que dará tempo para a gente fazer o nosso macarrão bem gostoso. E daí, minha amiga, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um espaguete, uma massa, que ficou famosa na internet por ser muito fácil de fazer, poucos ingredientes. E você fez o teste, deu certo. Fiz o teste, deu certo, então agora aqui eu vou ensinar vocês a fazerem essa massa facílima. Demora 10 minutinhos. Nossa, é bem prático, hein? Só que eu gostei, foi da massa, viu? Uma massa feita com beterraba. Ah, eu trouxe aqui um talharim, que ele é uma massa caseira. E... Olha só que lindo, gente. De beterraba. Ó. Tem também de espinafre. Quem sabe um dia a gente deve vir aqui trazer a receita dessa massa, né? Quem sabe? Agora é contigo. Ai, 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 que responsabilidade, hein? Vamos lá, então. Nós estamos aqui com 250 gramas de... Talharim? Talharim. Já podemos pôr aqui já, para ir cozinhando. Né, gente? Assim não perca o tempo, né? Ai, ai, ai. Então, enquanto a massa vai entrando aqui para ficar bem... Ela vai amolecendo, ela cai, não precisa você quebrar. Para ficar bonitinha, ela vai ficar inteirinha. Ó, ela já está... Já vai amolecendo. Aqui no outro refratário, esse refratário vai para o forno. Nós temos 300 gramas de tomatinho cereja. E agora nós vamos colocar aqui o queijo. O que eu estou usando para essa receita aqui é o queijo brie. Mas você pode usar o que você tiver na sua casa. Dá para fazer com o queijo minas, dá para fazer com gorgonzola. O que você tiver... Que você gostar mais. Vai dentro do refratário? Dentro do refratário. Então, colocamos aqui. Agora vai o azeite. Aqui, quando você tem aquele dispensador, você vê um tanto que você gosta. Tem gente que gosta do macarrão um pouquinho mais oleoso, para ficar lembrando aquele aspecto ali óleo. Aqui nós colocamos meia xícara de azeite. Cadê o tomatinho cozinha? Uhum. Vamos colocar um pouquinho de sal. Aqui vai sal. Sal a gosto também. Então, ali vai sal. E na massa também. Também. Nossa, essa receita é bem prática, hein? Muito prática. Muito, muito. Dá também, para servir esse tomatinho aqui, o confitado, que as pessoas chamam, né? Servir assim. Coloca no forno assim, espera derreter e depois serve com torradas. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Aqui nós temos também pimenta do reino. Pimenta do reino. Hoje está difícil sair as coisas aqui. Uma pitadinha para quem gosta, né? Quem não gosta. Eu gosto de pimenta. Você gosta? Eu amo. Eu também amo, 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 amo pimenta. Muito gostoso. Tem que tomar tão cuidado. Nós temos aqui algumas ervas frescas. Eu trouxe manjericão. A gosto. Quem gosta, coloca. Quem não gosta, não precisa colocar. Então, coloca aqui um pouquinho de manjericão. Um pouquinho. Um pouquinho de alecrim. Pode ser o desidratado também, o manjericão também. Como em casa tem o fresquinho, eu prefiro usar o fresco. Você tem em casa? Eu tenho. Você tem esse capricho da horta? Eu adoro, eu adoro cozinhar. Então, quando me sobra tempo, a gente vai para a cozinha. Gente, eu adoro isso. É tão gostoso, né? Você plantar seus próprios temperinhos. Resolve fazer uma culinária, vai para a cozinha e fazer a sua comida predileta. Ah, isso. A base do nosso macarrão é isso aqui. Agora, vai no forno. Quanto tempo de forno? No mínimo, 20 minutinhos. Na hora que o tomatinho começar a eclodir, a gente começa a ver ele soltando a casquinha, é sinal que já está pronto. E daí? E o macarrão vai em cima agora? Depois. Depois. Depois que o sol estiver pronto, daí vai a nossa massa. Isso. E agora, vamos levar o refratário para o forno. E agora, é isso aqui. Muito simples, nós vamos dar uma mexidinha. Nós já tiramos o do forno, por motivo do frio, já endureceu um pouquinho, né? Uhum. Está bem. Então, ele tem que derreter bem e não demorar para mexer com a massa. O queijo brie, porque tem essa casquinha dele mais rígida, ele não vai fazer como uma mussarela que vai derreter de forma integral. Ele fica essa casquinha que vai ficar com um pedacinho. Sim. Mas o recheio do brie, né, derreteu todo, olha. Já misturou. Agora nós vamos... Então, quer dizer que isso aí é o molho da massa. É o molho da massa. Olha, gente, que delícia. Uhum. Muito bom. Uma pergunta, dá para fazer com tomate comum? Nunca tentei, mas dá sim. Porque a fatias de tomate, o pedaço de tomate com queijo, e que derreta com o óleo junto, né? E também os verdinhos, temperinhos. Agora vai a massa. Depois que eu loco a massa, doutora Camila, mexe essa massa. Mexe. Mexe. Uhum. Nós vamos mexer ela aqui dentro. Para misturar. Você não quer dois garfinhos? Mais fácil, né? Eu acho. Facilita. Deixa eu pegar um só aqui. Imagina o sabor disso tudo, gente. Quer ver? Misturar queijo. Aqui a gente só colocou um aqui, mas colocar dois, três tipos de queijo e fica... Qualidade diferente? Uhum. Colocar um brilho, um gorgonzola, uma mussarela, fica incrível. São queijos fortes, né? Fica bem saboroso. Vamos agora empratar. Exatamente. Agora, a doutora Camila vai me servir. Eu acho que chega, né? Estou deixando bem recheado. Eu vou comer por dois dias. Estou deixando bem recheado. A tua filhinha gosta de fazer um contigo. A Sofia. A Sofia vai comigo. Ela gosta. É experimentar. Ai, ai, ai. Ficou bom? Bem suave. Que delícia. Amei. Sério mesmo. Ai, que bom. Gente, hoje nós recebemos a doutora Camila aqui para fazer essa culinária deliciosa. Então, agradecer a doutora Camila por estar na nossa cozinha no dia de hoje. Ela já veio outras vezes no programa tirando dúvidas. E hoje eu te agradeço pela cozinha. Eu que fico lisonjeada em receber esse convite. E espero fazer novos pratos aqui também. Com certeza faremos. E vamos ficando por aqui. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.